Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, quem instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino de Deus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais duas vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar jura por ele e por tudo o que nele está. Aquele que jura pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engoliz o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, dizendo, se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando a gente lê essas ameaças de Deus, que Jesus é Deus, né? Quando a gente lê esses ai de vós, eu, pelo menos, quando leio, isso vai dando uma angústia, sim. um sentimento de dor, de pesar, uma mistura de coisas. Primeiro por ver o quanto é sério e quanto Deus leva a sério as suas leis, os seus mandamentos e a fidelidade à verdade. Ver o quanto aqueles homens tinham tudo para serem corretos e não eram. E ver o risco que eu também corro de sofrer a mesma doença e a mesma ameaça. Então, sabe quando você vê o irmão fez uma coisa errada, né? Aí o pai tinha avisado, tinha falado, não sei o que, ele pega e dá aquela correção. e vem com o cinto, né? Quem tem de 35 para lá deve ter vivido isso mais, né? E leva uma surra, sabe? E quando eu levava a surra, era assim, né? Minha mãe, meu pai não falava muito, né? A maioria das surras era minha mãe ou minha avó. Minha avó também não dava muitas, mas não precisava tanto. Minha mãe é que, às vezes, pegava bem firme. E sempre tinha um discurso, né? Eu te falei, eu te disse para não fazer, para não... E, ó, enquanto isso, o chinelo ou o cinto comendo, né? Ai, 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 ai. E a gente, ai, ai, ai. E a mãe falando ali, ó. Falei isso, falei aquilo, estou dizendo isso, estou dizendo aquilo. Cumprindo o que já tinha dito antes. Não, não, faça isso, não faça aquilo. Aí o filho não lembra, né? Faz errado ou faz errado sabendo. E, aí, vem a correção. Vem a surra. E eu, aqui, relutei bastante, mas depois eu anotei, porque, para mim, é um sentido de ordem. Por quê? Porque é um grande alerta. É realmente esse sentimento. Você vê o seu irmão levando a surra e fala assim, se eu não mudar, se eu não me endireitar, se eu não me precaver, se eu não estiver atento, isso vai acontecer comigo. Se eu não estiver preparado, se eu não andar na linha, se eu não fizer as coisas corretamente, sou eu que vou sofrer isso. É sobre mim que vai cantar o chinelo, né? Vai vir a surra. E é isso mesmo. Então, por isso, em muitos pontos, em que não é uma ordem explícita, eu já lhes anotei como ordem. Bom, tem um bom, assim, eu aí, porque você pode pensar, poxa, mas isso aqui, Deus não está ordenando de fato. Mas esse ai de vós, essa ameaça, soa para mim, olha, bem explicado, viu, para você. Cuidado. Cuidado. Afastai-vos disso. Não está escrito aqui, cuidado, está escrito ai de vós. Ou seja, a sentença sobre ele já foi dada, gente. Já foi. Eles fazem isso, eles estão convictos disso, e Jesus já está dizendo, vocês sofrerão por causa disso. Vocês vão levar uma surra por causa disso. Ponto. Vocês estão apanhando por causa disso. Porque fazem isso, isso e aquilo. Ou seja, a surra está acontecendo já. A minha mãe já está com a chinela. Pá, 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 olha lá. Faz isso, faz aquilo. Se minha mãe ouvir isso, vai dar risada, né? Ai, ai, com isso eu estou dizendo que minha mãe vivia me espancando não, viu, gente? Eu procurava andar na linha, mas às vezes a gente passa dos limites feios, né? E se o pai e a mãe não fizerem isso com a gente, não der aquele susto, aquela correção bem dada, a gente fica torto. Simplesmente, tem gente que não endireita mais na vida. Não precisa endireitar naquela hora. Bom, vamos seguir, porque é longa essa reflexão, para que ela não fique tão longa, a gente vai seguir. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, estão sendo classificados assim, mas, como eu disse, eu coloquei do versículo 13, por exemplo, ao 16, aqui, tudo ordem. Por quê? Porque ele está relacionando as coisas erradas também que estão sendo feitas. Por quê? Porque eles bloqueiam o reino dos céus aos homens. Porque eles não entram e não deixam os outros entrarem. Por quê? Por causa das suas más atitudes. Por que há de vós? Por que eles são hipócritas? Porque eles vão longe, percorrem longas distâncias, céu e mar, mar e terra, para ver se conquista alguém, um prosélito, alguém que vai ser convertido, e eles tornam aquela pessoa duas vezes pior. Por quê? Porque eles não dão testemunho. Ai de vós. Condutores cegos. Por quê? Porque eles dizem que jurar pelo santuário não vale, não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, obriga. Olha só, o ouro é mais valioso que o santuário e aí vem o princípio eterno, no versículo 17, que Jesus explica. Em cessatos cegos, que é maior o ouro do santuário ou o santuário que santifica o ouro? É uma pergunta, sim. Mas será aquela interrogativa que já te dá a resposta? Ah, é obrigado a responder aquilo que Jesus está dizendo? Por isso é um princípio eterno. E aí, mais uma ordem aqui. Vocês dizem também, outra lista de coisas erradas, se alguém jurar pelo altar não é nada, mas se jurar pela oferta do altar, fica obrigado, ou seja, e vale. Aí Jesus vem com mais um princípio eterno, do 19 ao 22, importante aqui, cegos, quem é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? E aí ele dá uma aula. Quem jura pelo altar, jura por ele e por aquilo que está sobre o altar. Quem jura pelo santuário, jura pelo santuário e jura por aquele que nele habita. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ou seja, é por isso que Jesus falou, não deve jurar de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente coloca o juramento e chama para testemunha o próprio Deus. Então, e se a gente não cumprir? É muito sério. É muito sério. Então, olha, quantas vezes a gente soltou assim, pela ignorância, menos mal. Mas, querendo mesmo justificar, não, juro por Deus que é isso, que é verdade e tal, que eu vou fazer, que eu vou cumprir. E se a gente não cumpriu e se a gente não estava dizendo a verdade, se a gente não foi capaz de levar até o fim? A gente se retratou, a gente se confessou, porque isso é causa de confissão, gente, porque eu estou jurando, jurar por Deus, jurar pelo santuário, jurar pelo altar, jurar, tem gente que falava assim, fala de boca cheia, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Gente, não façam isso. Não digam uma coisa dessa, você não sabe o que está falando. Não sabe o que está dizendo. Não jure em pote-se alguma. Ou seja, o seu sim, sim, o seu não, não. Você não tem condições de jurar. Eu não tenho condições de jurar. quem vê o livro do Apocalipse, tem um anjo que vem, desce do céu e ele pisa na terra, pisa no mar, um pé na terra, um pé no mar, e a mão direita erguida para o céu. E aí ele jura por Deus, que é o criador de tudo, tudo que está no céu, tudo que está na terra, tudo que está no mar. veja, desceu um anjo do céu e até hoje eu não encontrei nenhuma outra passagem bíblica em que alguém ergue o braço, ergue a mão ao céu e faz um juramento assim. E esse anjo jurou, por quê? Porque ele tinha a função de cumprir seu juramento e veio mandado por Deus. Então, por que a gente vai inventar de jurar? Jesus, quando queria dizer que algo era importante e merecia crédito, ele dizia, em verdade, em verdade, eu vos digo. era uma forma de, entre aspas, dizer, eu garanto isso que eu estou dizendo. Mas ele, em momento algum, tendo condições, viu? Mas em momento algum, jurava por Deus. Vamos lá, seguindo, né? E ele vai dizendo ainda, falando dízimo, né? Diz as coisas mais triviais, né? Que falava, olha, paga o dízimo disso, daquilo, não sei o que, paga o dízimo, mas você não exerce a justiça, nem a misericórdia, nem a fidelidade. Então, Jesus vai dizendo esses ai de vós aqui, que, repito, eu estou anotando como ordem, mas você não precisa anotar como ordem. Se você achar que não é ordem para você, e não é uma ordem clara, verdadeiramente dito, mas para mim, como eu disse no início, eu faço questão de ficar repetindo para que você não se confunda, tá? Esse ai de vós, para mim, soa como cuidado, cuidado. E aí é um alerta, né? De ordem, né? Tá? E aí, por isso, eu anotei aqui de vermelhinho. para você, para mim. Então, no final, eu nem vou colocar isso como ordem, você vai anotar se quiser, tá bom? Vou anotar, dizer primeiro, somente os princípios eternos aqui. E aí, ele continua, versículo 24, e 25 princípios eternos, olha, condutores cegos, que coais o mosquito e engoliz o camelo. Olha só a classificação deles, né? Ou seja, o mosquito, a mínima coisa não deixa passar, mas as piores, as coisas mais importantes deixa passar, né? Então, como é isso? E ele explica, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de rapina e de intemperança. Aqui, já anotei também como princípio eterno, por quê? Porque ele está como uma mini parábola, tem uma comparação já, ele faz. E aí, sim, uma ordem, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Aí sim, uma ordem que direta, versículo 26. Depois, 27, ele mais uma vez compara com o sepulcro caiado, 27 e 28, e depois, o 29 e 30, ele está, mais uma vez, falando a respeito dos túmulos, aqui dos profetas, em que eles dizem, se tivéssemos vivo nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles. Mas Jesus disse, não, vocês teriam feito a mesma coisa, porque vocês vão lá colocar flores nos túmulos, vocês estão chancelando o que seus pais fizeram. completar e pôs a medida dos vossos pais. Veja, que sério. Enfim, ameaças de Deus que, se nós não cuidarmos, serão para nós também, não só para os escribas e fariseus hipócritas. vamos anotar no nosso diário? Bom, ordem de Deus, a ordem que tem aqui está no versículo 26. Ah, Jair, eu queria anotar também o que você anotou como ordem, porque para mim também soou como um cuidado. Olha, tomai cuidado com isso, isso e aquilo. Tudo bem, se você quiser também anotar como eu estou anotando, além do versículo 26, que é a ordem clara, e o porquê a ordem clara? Olha aqui, pareseu cego, limpa primeiro o interior. Está mandando. Do prato, do copo, para que também o exterior fique limpo. Ah, também quero anotar as ordens que você anotou. Ótimo, então vamos lá. Versículos de 16, não, de 13 a 16, depois 18, depois 23, e por último, de 29 a 32. Aí você vai anotar tudo isso. Tá bom? Ordens, que eu quis anotar como ordens, tá? Deixando bem claro, para não confundir, senão você começa a chegar aqui, ué, por que ele está fazendo isso, né? Estou explicando. E agora, princípios eternos. Vamos lá. Versículo 17, depois de 19 a 22, versículos 24 e 25, e versículos 27 e 28. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Vamos colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, seu like evangeliza. Vamos fazer juntos a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib? Bom, aqui na descrição do vídeo eu deixo o passo a passo, tudo anotado para você, tem os links, vasculha aqui que você vai encontrar o que você precisa. Vamos fazer juntos, tá bom? Nas playlists você encontra a ordem dos livros, na sequência, para que você possa fazer o estudo bíblico com a gente. Deixe seu comentário, seu comentário é importante para nos fazer crescer também na fé que Deus está fazendo na sua vida. Conta aqui para a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe você.